E aí galera, beleza? DJ aqui com mais vídeo pra vocês e galera, hoje eu tô no War Thunder aqui de novo. E galera, vamos jogar de tanque aí hoje, né? Vamos mudar aqui para Realistics de tanque e vamos procurar uma batalha aí, né? Bom, é, eu costumo jogar de alemão quando eu vou jogar de tanque. É, e eu tenho aquele tanque ali, né? Que tava ali. Não sei se esse mapa é bom, tem vários mapas ruins, que eu considero ruins para jogar de tanque, né? E agora ficou muito mais difícil, galera, porque se vocês não sabem, eu disse que... É, no vídeo passado eu falei que os inimigos, os tanques inimigos não apareciam mais o nome em cima deles, né? E realmente continua do mesmo jeito, saiu outra atualização que continua do mesmo jeito. E vamos começar a... é, ô caralho. Vamos iniciar a partida, né? O volume do meu fone tava um pouco alto aqui, aí eu abaixei aqui, né? Vamos já avançando pra cá, né? Vamos sempre procurar sempre ir pra perto dos amigos, né? E esse mapa aqui, ele até que é mais ou menos, porque... Ele é bom, só que... Agora sem poder ver os inimigos... Vai complicar, né? Vamos ver aqui, tem um cara lá em cima? Não, não tem um cara lá em cima. Cara, isso complicou pra caramba, só... Esse negócio de... Tem que... Eu acho que eu vou seguir aquele cara ali. Esse negócio de não aparecer mais, é... Os nomes, né? Dos inimigos. Bom, por um certo lado é bom, porque antigamente os inimigos conseguiam te acertar, Porque eles viam o seu nome e atiravam um pouco pra cima e conseguiam acertar o seu tanque, né? Por causa da... É... Da... Da... Da queda da bala, né? Mas agora... É... Isso ainda é possível, né? Mas aí você tem que saber exatamente que o cara está naquele local onde você vai atirar. Porque se ele não estiver, vai dar merda. E eu travei o cara aqui agora, vou dar uma ré aqui. E tem que ter cuidado aqui ao tomar essa bandeira, porque ela vem muita gente aqui pra cima, né? No caso, eu já vou entrar aqui meio por essa área pra capturar a zona C. E vamos ver aqui então, né? Pera aí, escata. Ah tá. Esse cara que estava aqui atrás da gente era inimigo. Que não estava aparecendo o nome dele e... E apareceu por trás assim, ele podia estar me flanqueando, né? Bom, deixa eu ver. Estou olhando pra lá pra ver se não tem ninguém que vai aparecer na minha esquerda, né? Mas, aparentemente, não. Vamos voltar aqui. Vamos ir avançando um pouco, né, galera? Para jogar de tanque, eu recomendo você jogar bastante arcade, igual eu fiz. Você joga bastante arcade e depois você vai para o realístico de tanque. Porque no arcade você tem mais noção de onde você tem que atirar no tanque inimigo e tal, essas coisas. Vamos subir aqui essa montanha, junto com o nosso amigo ali, né? O nosso time. Vamos ver se não há nada, nenhum inimigo pra lá. Antes da gente subir totalmente, porque senão vai ser frio, né, galera? Eu vou acompanhar esse KV-2 aqui, porque ele é um tanque bom, né? Aquele lá deve ser também, mas eu não sei. Vamos ver se não tem inimigos ali, mas eu estou totalmente seguindo esse KV-2 aqui. O spawn dele ficou pra lá, né? Não pode dar merda se eu não me cuidar aqui. Pô, eu não estou vendo nenhum tanque, galera. Nenhum tanque inimigo por aqui. É, eu não estou vendo nenhum tanque mesmo. Cara, vamos seguir esse outro cara aqui, né? O KV-2 eu acho que ele desceu ali. Não, ele está ali atrás ali. Mas vamos seguir esse aqui, porque ele deve saber pra onde é que está indo, né? Ou não, né, mas vamos seguir. Vamos pra gente ir empurrando ele, né? Se eu der um tiro aqui, eu vou matar o amigo, né? Não vai ser uma coisa legal. Opa, calma aí um tanque ali. Não, mas parecia um tiro que deram ali, viu? Vamos ver. Vamos tentar subir mais pra cá, assim. Cuidado da nossa direita aqui, né, galera. E, galera, o gameplay de tanque é assim mesmo, tá? Meio paradão e tal. Mais parado do que de avião, porque não tem muito confronto direto, né? Mas quando você consegue ter confronto direto, fica uma coisa bem planética, tá ligado? Tem um tanque aqui, ou como é que é? Não, não tem um tanque ali. Bom, onde é que estão os tanques inimigos? Calma aí, tem um tanque inimigo bem ali. Já que a gente tá de costas pra ele, eu acho que... matou, né? Levou ele, ou como é que é? Foda que não tem como saber mais, né, galera? Como se levou o tanque inimigo, ou não mesmo. Opa, deu uma travada aqui, né? Destruiu, né? Parece. Provavelmente sim, né? O cara me acertou, velho, o meu time. Bom, destruiu, né? Um amigo ali que destruiu o inimigo. Ó, tem um tanque que vem ali, pode ser inimigo, né? Já tá destruído? Parece que sim. Opa, 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 olha a galera aqui dando mole. Deu um tiro meio burro ali, né? Mas... Foi. Calma aí, eles tão dando mole. Vai, calma. Desse, vai ter o artilheiro. Destrui. Beleza, galera. Levamos um. Pelo menos um, né, antes da partida terminar. Aquele tanque ali já morreu, né? Aparentemente. Parece que sim. É, eu acho que sim. Opa. Me deram tiros aqui pra cá porque... Caramba, batem aqui. Isso aqui tá vivo? Não morreu. Tem... É, acabou a partida, né, galera? Levamos um aí, né? Gameplay de tanque é assim mesmo, tá, galera? É meio paradão e tal. Você leva poucas gente e tal. Ainda mais que eu tô no Tier 2, né? Que não são tanques muito poderosos e tal, assim. Pra não ter aquela freneticidade de guerra mesmo, né? É que o jogo dá o realismo pra você, né? De guerra mesmo. Vamos comprar o mecanismo de torre aqui, então. Comprar o sistema de... É... Prevenção contra incêndios. E é isso aí, galera. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau.